Converter o número retangular em polar. Então, eu tenho 90 mais J120, que está em retangular, para polar. Então, eu venho na calculadora, escolho a opção polar, que é o que eu quero converter retangular para polar. Põe o número 90, no lugar do J eu ponho a vírgula e coloco a parte imaginária, 120. Fecho parênteses, dou igual. O primeiro número que aparece é a parte que é o módulo, 150. Se eu apertar o botão RCL, tangente, aí eu vou ter o valor do ângulo, 53.13 graus, 53.13. Se eu quiser fazer o contrário, converter de polar para retangular, eu venho aqui, aperto Shift, polar. Digito o número do módulo, que é 150. No lugar da fase, eu ponho vírgula e digito o ângulo, 53.13. Fecho parênteses e aperto igual. O primeiro número que aparecer vai ser a parte real, 90. E aí eu aperto RCL, tangente. O número que aparecer aqui vai ser a parte imaginária, 120. O número que aparecer, 13.15. Obrigado.